Fala rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Então rapaziada, chegou mais um promo code aqui no Roblox, mano, que no caso é esse item aqui, beleza? Economia tem ancap, acho que é chapéu né? Enfim, chegou esse chapéu aqui, beleza? De Robux, com a logo do Robux, é um promo code, item grátis, eu vou tá deixando no site pra você estar resgatando aí Na descrição o link também, beleza? Como é que funciona mano? Muita gente tem dúvida como é que funciona essa parte aqui Você tem que colocar o código com letra maiúscula e tudo junto Você não pode colocar espaço no final e nem espaço no começo E você tem que estar logado aí na sua conta, tá certo? Funciona no Google aí, beleza? É só você pesquisar roblox.com.br no Google aí no seu celular Você loga na sua conta e coloca aí o código certinho Clica aqui em resgatar e o item vai funcionar pra você É só você verificar aí na tua conta do Roblox Beleza? Se caso o item não aparecer, você dá um F5 Beleza? Que o item atualiza, tá vendo? E você tá aqui ó, você vai e ganha ele É nóis, tamo junto, tem te like pra fortalecer Valeu, falou e fui rapaziada E aí E aí E aí